Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurácio, o vídeo de hoje está espetacular Olha isso aqui galera, estamos quase chegando no nível 50, eu quero chegar junto com vocês aí galera Para de bloquear essa parada aqui, eu quero saber o que significa isso daqui Isso que eu quero saber aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos entrar na nossa caixanga aqui Nossa caixanga está ganhando uma cara, tá? Vamos lá, vamos jogar aqui o que? Vamos jogar o que aqui? Pedra não dá aqui, vamos jogar pedra aqui? Vamos jogar pedra aqui, beleza galera? Vamos jogar pedra aqui Joga essa parada para cá, beleza? Show de bola, joga a fita para cá O que mais aqui a gente joga? Tem mais nada para jogar aqui? Não tem, beleza? Então vamos entrar aqui, que aqui a gente consegue jogar a paradinha aqui ó galera Consegue jogar essa parada aqui, beleza? Show de bola Então vamos lá, vamos jogar o que aqui galera? Vamos jogar o que aqui? Vamos jogar essa planta aqui Bambu, bambu não dá para jogar, bambu não dá para jogar, beleza, show Vamos jogar aqui bambu aqui ó É, não dá para jogar bambu aqui não, beleza? Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui as porras, está meio desorganizado aqui Repara não, tá galera? Está meio desorganizado aqui Vamos lá, vamos jogar essas paradas aqui Não deu, corda também Corda e pane aqui ó Aqui ó, corda aqui ó Corda, vamos jogar essa parada aqui, show de bola Joga isso aqui Ali, 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 ali mesmo Joga essa parada aqui Galera, vai ficar top aí nossa Nossa gameplayzinha aí Joga para cá para a gente poder fazer aquela parada ali Show de bola E aqui tem as tábuazinhas aqui ó galera Tem as tábuazinhas aqui ó Vamos botar para fazer tábuazinha Porque eu quero fazer o chão para a gente poder fazer a nossa fortaleza, tá galera? A gente tem que fazer a nossa fortaleza aqui, beleza? Vou jogar o bambu aqui Para fazer essa parada aqui, beleza? Show de bola, vamos lá Entrando aqui ó galera Aqui a gente coloca essas tábuazinhas aqui E aqui no final a gente coloca esse pano aqui Beleza, show E agora, opa, tinha que ter uma portinha ali né galera Esse canto aqui eu vou deixar só para a coisa aqui hein galera Galera, é o seguinte Antes da gente começar essa brincadeira aqui Eu gostaria de pedir para vocês Darem pulo no meu canal 2, tá galera? Dá uma força aí no meu canal 2 E lá eu postei PES Pro Evolution 2018, tá? Conto com o apoio de vocês aí para vocês fortalecerem lá Beleza? E deixa o like lá, se inscreve, assiste o vídeo lá Dá essa moral para o tubarão, valeu galera? Dá essa moral para o tubarão Que o tubarão está precisando demais, tá galera? O tubarão está precisando demais aí E vamos que vamos galera Vamos que vamos que a gente vai fazer uma parada aqui louca Nós vamos subir XP aqui galera Mas vamos subir XP bonito aqui galera Vamos subir XP bonito O que eu quero fazer? Vamos fazer com a roupa aqui hein galera Vamos fazer com a roupa aqui hein Essa aqui é a bola dona Essa daqui não dá para a gente fazer agora não cara Essa daqui é a carne de pescoço Vamos fazer essa comunzinha aqui ó A gente precisa de... Beleza pá Ah, isso aqui que a gente precisa ó Aquele pano vermelho, carretel Vamos lá, vamos pegando as paradas ali ó Que a gente tem que fazer a nossa paradinha aqui ó Beleza, pega aqui ó, pega tudo O pano vermelho está aqui ó O couro na verdade né galera Vamos jogar para cá Depois a gente pega e joga não sei o que lá A gente vai na corda e carretel tá galera Vamos lá, corda e carretel, beleza Carretel, vamos jogar Corda, beleza, show de bola Agora a gente vai fazer nosso equipamento aqui Que a gente está precisando hein galera Vamos botar aqui, produzir aqui Precisa daquele pano ali ó Joga para cá, beleza, show Joga para cá E vamos lá galera, vamos lá Beleza, show de bola Vamos pegar aqui dessa máquina que está mais perto aqui galera Vamos pegar dessa máquina que está mais perto aqui Beleza, show de bola E vamos lá no gorro lá e pronto Produzir aqui, show Coloca aqui Vai fazendo aqui ó galera Vai fazendo aqui Cadê, vamos jogar a corda aqui para cá O carretel e a corda né galera O carretel e a corda E nós temos que fazer o facão né cara Quero fazer esse facão aqui galera Na moral, quero fazer esse aqui ó Tábua, ferro e o couro Beleza Está tudo lá em cima então Vamos lá Vamos lá fazer aqui ó A gente precisa de ferro Vamos lá, ferro Beleza, show de bola Tábua e bambu Acho que é isso aí mesmo, beleza Vamos produzir aqui Vamos produzir duas galera Vamos produzir duas daqui Que a gente aqui é Insanidade mesmo E vamos lá galera Vamos com tudo aqui, beleza Vamos jogar as paradas para cá Isso aí, isso aí Vamos ficar só com as paradinhas ali Depois tem que pegar a comida lá né galera Tem que pegar a comida Vamos equipar aqui Vamos jogar essa paradinha aqui Não vou levar essa parada aqui não A gente vai precisar disso aqui né galera A gente vai precisar disso aqui mesmo Beleza, vamos equipar Vai ficar bonito Aí dá para invadir a dois ali A gente subiu o XP Do jeito que a gente quer aqui galera É moleque Aqui, aqui tem a comida aqui ó Vamos botar para cá esse pratinho aqui Beleza, show de bola Joga para cá ó Bonito, fica um bonito na fita aqui Vamos ver como precisa comer aqui A gente precisa comer galera Vamos comer aqui essas frutinhas aqui ó galera Para a gente poder ficar sinistrão mesmo E a gente pega e bebe uma água ali hein galera Pega e bebe uma água Show Vamos partir aqui galera Vamos subir de nível aqui Juntos galera Vamos ver como é que vai funcionar Esse desbloqueio aqui Dentro da floresta nível 2 Tá galera Floresta nível 2 E vamos que vamos Tá galera Vamos que vamos que Aqui é floresta nível 1 Aqui é floresta nível 2 Vamos botar um Correio aqui galera E vamos que vamos que a gente Vamos subir junto galera Vamos subir junto Meta de like aí galera Dá 1500 likes nesse vídeo Vamos lá galera Vamos com tudo Que a gente precisa aqui Vamos colocar um entrar aqui Show de bola Beleza E vamos saquear tudo Que tem direito aqui Primeiro a gente tem que matar O dinossauro aqui tá Já ia falar zumbi né galera Tubarão porra Tá chapadão mesmo Vamos pegar essas frutinhas aqui A gente pega logo de cara tá galera Beleza Vamos pegar logo esse Otário daqui galera Vamos pegar logo esse otário daqui ó Já sapeca ele aqui ó Show de bola Boa garoto Boa Tem outra aqui A gente já pega aqui ó Tomara que não venha aquele Que fique cuspindo Em cima da gente né galera Já veio Já veio Já veio Já veio Já veio Opa Metemos o pé Tapeca ele Agora ele vem aqui ó Tá vendo aí ó galera Ele cuspiu de novo Cuspiu de novo Porque eu dei um molezinho aí Beleza Vamos lá Fica complicado Pega aí a frutinha aqui ó Tem que pegar as frutinhas aqui Ele vem muito rápido cara Ele vem muito rápido Então você tem que ficar esperto E fugir do É porque veio junto né cara Quando eu ia pegar aquele por trás ali Ele veio junto ali Beleza Beleza ó Ó ó ó ó Ah não Esse aqui é o Tig Dente de sabre aqui Duas aqui a gente já Já detona ele Pega aí a carne dele Beleza Vamos rodar aqui ó galera Vamos rodar ó Tá vindo ó Tá vindo ele ó Ó ó Saímos Ó ó Saímos Mete o pé aqui ó Ó Ah não consegui sair Vamos lá Vamos sapecar ele aqui ó Ih rapaz Tá cuspindo Só porque eu tava Falando pra vocês Que era desse jeito Pra sair O bichinho Veio carne de pescoço Aqui pra cima da gente galera Carne de pescoço mesmo Vamos lá Ih aqui Já tá vindo um buchezinho aqui ó Que aí não sapecar a gente aqui Beleza Show Pega ele Pega ele Beleza Já deixou a gente com pouca vida aqui hein galera Vamos comer essa parada aqui Vamos comer aqui Vamos ver o que ele tem pra gente aqui galera Vamos subir de nível aqui Rapaz ele tem bastante coisa aqui Pega a machadinha aqui Beleza Pega isso Isso aqui ó Pega Vamos jogar isso pra lá Pega o bastão Carretel O gorro Isso aqui beleza Show Vamos pegar essas paradas aqui galera Vamos pegar essas paradas aqui O primeiro cachote que a gente encontrar ali Ah moleque A gente vai subir hein galera A gente vai subir de nível aqui ó Vamos subir de nível aqui agora galera Já já Vamos matar essa zebra aqui Beleza Show Vamos usar aqui que a gente Ó Será que agora a gente sobe de nível? Não Não subimos de nível Vamos abrir esse cachote aqui Vamos jogar as paradas ali dentro Come aí Vou comer pra não Caraca os bichinhos Aqui tá carne de pescoço Quer deixar o tubarão Abrir o cachote não galera Não quer mesmo Beleza Show de bola Tem as paradinhas ali Opa Olha o que nós achamos ali galera Que massa hein Tá bonito hein galera Tá bonito aí Beleza Joga tudo pra lá Tudo pra lá Isso aí garoto Isso aí Tomou bem na fita aqui ó Conseguimos tanque Mais um tanque aqui de combustível Tá galera Vamos lá Vamos pegar esse aqui por trás aqui ó E esse O Ah ele viu a gente Ele viu a gente Beleza Subimos de nível galera Subimos de nível Vamos ver aqui ó Vamos apertar aqui ó Ainda não adquire novas habilidades Primeiro é preciso treinar Ué Que parada é essa galera? Não tem a parada pra jogar pra cá Caraca ó Olha isso Ainda não adquire novas habilidades Beleza Vamos pegar essa parada aqui Do bicho aqui Vamos voltar aqui Primeiro precisa treinar Vamos ver aqui Quem nós desbloqueamos aqui No nível 50 Fiquei bolado agora galera Porra Então por que ele se desbloqueia aí? Ah A gente desbloqueou Essas roupas aqui ó Beleza Estação de Química Show de bola Ele desbloqueou Então as paradas apareceu Vamos lá Pega ele aí ó Beleza Show Vamos ver aqui ó Caminhão galera Que isso rapaz Caminhão malandro Olha isso Submetralhadora rapaz Será que vai desbloquear Essas paradas no jogo? Vamos ver aqui Arquivo galera Aprende habilidades Então a gente tem que desbloquear O arquivo galera Tem que desbloquear o arquivo Que a gente conseguir Alguma coisa da hora hein galera É Esse é o esquema aqui Valeu galera Esse é o esquema Não tá desbloqueado aqui Pra gente ainda Então já viu né Já viu que Porra Pensei que a gente ia começar A bonita parada ali Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos lá Vamos começar matando Essas paradas aqui Vamos subir de nível aqui Já subimos pro nível 50 Rapaz Esse daqui é sinistro hein galera Esse aqui é aquele Grandão lá Boladão Beleza Já era Morreu Caiu aqui na nossa frente Pega aí ó Show Vamos pegar Ih tem dois galera Tem dois Que isso rapaz Olha isso Será que vai dar tempo De ele pular Não dá não A gente aqui é violento A gente aqui é violento Carne de pescoço Ah Sai pra lá miúdo Sai pra lá miúdo Beleza Show de bola Vamos lá Vamos pegando tudo Tem direito aqui A gente tem que matar Os dinossauros primeiro Tá galera A gente mata os dinossauros Vem o que aqui pra gente Aqui ó E é pra ver Um cara com uma arma Diferente aqui hein galera Pô A gente tá batendo Na gente doído Cara A gente tá batendo Na gente doído Opa Pega esse caraca Show de bola Esse equipamento aqui hein galera Show de bola Esse equipamento Vamos comer aqui Beleza Show Joga pra cá O que a gente vai fazer galera Vamos voltar lá Que tá chovendo pra caraca Aqui vai sair o som No vídeo aí Mas vamos lá galera Vamos com tudo Vamos com tudo Que aqui ó Joga pra lá Rapaz Tá bonita aqui a parada Tá bonito mesmo Tô curtindo Olha isso Joga essa parada pra lá Beleza Tão ficando aqui Bem na fita aqui E vamos lá Vamos ver esse baúzinho aqui A gente não abriu ainda galera Vamos abrir esse baú logo aqui Tá na beirada aqui E vamos que vamos Vamos que vamos Deixa eu dar uma fechada aqui No vidro aqui da porta Pra ver se diminui um pouco O som da chuva Mas tá complicado Diminui não galera A estratégia é essa daqui Tem outro baúzinho ali Vamos jogando tudo pro baú E depois no final Que a gente limpar a parada lá A gente decide O que a gente vai fazer Entendeu galera Esse vai ser o esquema Essa parada aqui Vamos jogar pra lá Beleza Vamos comer isso aqui Vamos comer isso aqui Que tem um puto me batendo aqui E é o que cospe É o que cospe Já deixou a gente suja Que safado Safado mesmo Sacaneou a gente agora Sacaneou bonito Mas vamos lá galera Vamos beber essa água aqui Vamos ver como é que está Tão com muita vida aqui Não precisa beber água agora não Então vamos lá Que agora a gente vai ter que Partir pro mano a mano com eles Partir pro mano a mano com eles Que não tem jeito Estamos fedendo galera Estamos fedendo E ver os dois juntos Galera Está vindo os dois juntos Aí não Aí complica Ih rapaz Nossa arma já está indo Pro beleléu hein Vamos usar essa parada aqui Ficamos 100% Show de bola Beleza Rapaz Está vindo todo mundo de uma vez galera Ih moleque Será que a gente vai pro nível 51 Vamos lá Pega eles aí Pega eles aí Que aqui a gente é carne de pescoço Tá galera Pega esses itens deles aí Vamos lá Vamos lá que a gente Galera Pô Fiquei chateado aí hein galera Ainda vai ter que desbloquear cara Pô Já era pra estar desbloqueado Essa parada aí né Pô ia ser top galera Ia ser top mesmo Beleza Vamos lá esperar o dente de sabre aí Dente de sabre é tranquilo Que a gente Dá uma só nele né galera Ele morre tá galera Eu acho que nós já matamos todos os Todos que tinham aqui galera Acho que já matamos todos que tinham aqui Beleza Show de bola Vamos nos baúzinhos aqui ó galera Vamos no baú aqui ó Vamos ver esse baú aqui Vamos jogar as paradas pra cá Beleza Que a gente não usa Depois de ver no outro lá Pra não atrapalhar a gente aqui né galera Pra não atrapalhar na hora da nossa farm Aqui top Show de bola Beleza Esse aqui nós abrimos Não abrimos esse daqui Vamos ver que tem esse daqui Vamos comer aqui uma paradinha aqui Um bifão aqui Show Opa Tem Tem esse enlatado aqui hein galera Tem esse enlatado aqui Vamos jogar pra cá Vamos jogar tudo pra cá O outro tá cheio Rapaz Tá bonito aqui hein galera Não Enlatado deixa aqui Vou jogar pra cá essa parada aqui Vamos jogar água pra lá galera Água pra lá Beleza Vamos dar a volta aqui Pra gente ver se matamos todo mundo mesmo Acho que matamos galera Aí agora é só farmar esse bicho XP tá galera É farmar esse bicho XP brincando aqui Tem uma parada aqui É o palhaço É o palhaço Tem a mochilinha dele aí Deixa a mochilinha dele ali ó Tem outro boot aqui Que nós matamos Outro palhacito galera Outro palhacito Beleza Show de bola Vamos pegar essas pedras aqui galera Que vai ajudar a gente a fazer as paradas Vou deixar no automático aqui galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Silvimo Opa tem um cara ali ó O cara tá vindo com tudo ali galera Olha isso Quebrou nossa arma galera Quebrou nossa arma Cadê? Porretão nele Porretão nele Show Beleza Beleza Meteu um porretão nele aí ó Vamos pegar essa machadinha aqui A gente precisa dessa parada aqui Pega isso aqui Isso aqui Show O resto a gente vai farmar tá galera O resto a gente vai farmar aqui Vamos ver Tem comida aqui Tem latada aqui ó Beleza Joga fora essa parada aí E vamos deixar no automático aqui galera E o resto O jogo vai fazer pra gente Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui E aí E aí Tchau.